Fala rapaziada do canal Júnior de Motos, mais um vídeozão começando E esse daqui meu amigo, se você não souber colocar o lado certo Você vai tomar um baita de um prejuízo grande Todo motor 250, a maioria 250 tem as motos menor também que tem Esse filtro ele tem a tampa externa, que é pra gente poder fazer a troca e substituição dele No caso desses motores, a que é maior, eles tem desse jeito aqui, certo? Esses menorzinhos dentro do próprio motor que tem a peneirinha Mas no caso desse daqui pessoal, vocês podem ver Muita gente coloca o lado errado E se colocar o lado errado, a lubrificação não passa E faz com que o motor bata por falta de lubrificação Qual é a posição certa, Jorandinho? Vocês estão vendo essa molinha aqui, ó Essa molinha aqui é pra empurrar o filtro em direção à tampa, certo? E no caso, ó, ele vai ficar dessa forma aqui, ó Calma aí, não sai do vídeo agora não, calma A parte mais importante tá vindo agora, certo? Por que que ele tem que ficar assim? Porque a própria tampa A tampa que fica aqui Ela é uma passagem de óleo Por isso que, ó, a tampa tem um furo Que vai encaixar aqui Nesse filtro aqui, ó Deixa eu pegar aqui, ó Só pra vocês verem aqui, ó Olha só Como é que ele fica Olha aqui pra ainda, ó Pronto, ó Encaixou direitinho, né? O óleo vai passar pelo filtro e passa Né? Ele passa aqui, né? Por esse furo Passa pelo filtro pra poder escoar pra cá Certo? Ó, aqui ó O furo aqui dentro, ó Certo? Aí se caso você colocar ele Desse jeito aqui, ó O que que acontece? Ele não vai entrar óleo A lubrificação não vai ser Passar Não vai circular no motor O motor vai bater E você vai tomar um prejuízo grande Pessoal Esses motores são um pouquinho caros, viu? Né? A vista de uns 125, 150 Ele é caro A posição certa do filtro É essa daqui, ó Certo, pessoal? Colocou assim E aqui, ó Esse furo Ele vai dar Acesso a esse furo aqui, ó Certo? Colocou aqui Olha aqui, ó Esse furo Acessa esse furo aqui Então vai ser desse jeito aqui Toda vez que você trocar Dentro do kitzinho Vem junto com o filtro Vem esse orinho aqui, ó Esse orinho Você troca Ele fica aqui, ó Ele fica baixinho Colocou, pronto Certo? Não vai ter perigo de vazar Tá bom? Até o próximo vídeo Gostou? Curte, compartilha aí E pra você não trocar E colocar Da posição errada Certo? Porque senão vai ser um prejuízo Grande Tá bom? Por causa de um óleo Que você trocou E um filtrozinho Até o próximo vídeo E um filtrozinho E um filtrozinho E um filtrozinho